Diz a lenda que um dos seres primordiais da etnia tucano, chamado Bicil, tinha o corpo feito de instrumentos musicais. Um dia ele resolveu se ausentar do mundo, levando tudo consigo. E assim o povo Iepa Maçã viveu tempos e tempos à procura de instrumentos, até que um dia seu líder, a pedido das suas filhas, encontrou uma grande árvore chamada Paxiúba, que se ligava ao universo e dela fabricou as peças que o seu povo procurava. Depois disso Iepa Maçã fez uma oração, escondendo os pensamentos para que as filhas nunca achassem as flautas sagradas, que só deveriam ser usadas por homens e nas grandes festas. Mostrou ao filho mais novo onde encontrá-las e como tocar, depois de comer determinado cipó, para vomitar e ter visões e assim se tornar o mestre. Mas as filhas mulheres roubaram as flautas que não produziram nenhum som, por mais que elas tentassem, colocando os instrumentos na boca, no umbigo, na mama e até na vagina. O Uirapuru, que era o coração e a alma das flautas, desgostoso, saiu de dentro delas. De posse dos instrumentos, as mulheres viraram líderes dos Iepa Maçã, escravizaram os homens e passaram a mandar no universo. Infelizes, os homens pediram o apoio do avô do mundo, que os orientou na fabricação de flautas com cinco tipos de pimentas e que produziam sons fortes, vibrantes e ardentes. Eles tocaram as faltas de pimenta, causando o tamanho susto que as mulheres todas desmaiaram e então pegaram de volta os instrumentos feitos pelo líder com a madeira da Paxiúba. Assim, mais uma vez, os homens conquistaram o poder e dominaram o universo. Na comunidade de Balaios, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, um integrante da etnia de Sano, que ainda toca uma dessas flautas encantadas, nos falou sobre a situação da cultura dos seus ancestrais na comunidade em que vivem. O senhor se considera um homem feliz, seu salvador? É. Na sua cultura, com a sua família? Agora estou, senhora, estou. Ontem, né? Ontem. Eu tenho um CD, né? É nossa cultura. Dança cultural. Eu te escutando. Eu chorei. Eu escutei, escutei e chorei. Só porque lembrar do meu campo, Com a minha família, né? Nós cantamos cultura. Dança cultural. Nós cantamos com a minha família. Aí chorei. Lembrei muito, né? Chorei. Aqui, ninguém sabe isso. Como é, como é, dança cultural. Ninguém sabe. Está se perdendo tudo. Está se perdendo tudo. Só o Cassimiro sabe agora. Só o Tucano, ele só aqui, ele sabe. Eu sei do, 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 do cultura do Desano. Eu sei. Aquele meu irmão, aquele professor, ele chegou em ano, este ano. Aí nós cantamos com ele. Com, 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 com o Desano, né? É, cantamos. Dançamos. É. E agora ele foi embora. Ele foi pra fé. Aí pronto, acabou. Eu sou assim, eu não posso fazer, né? Aqui, aqui, pessoas daqui, ninguém, ninguém fala do cara do Desano. Você está falando, só, só, só do cara. Porque eu falava, não, nós mesmos estamos errando. Nós mesmos não falamos com o Desano. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, cinco línguas, falei. Eu falo, língua de minha mãe. Qual é? Língua de minha mãe era Piratapuia. É Piratapuia. Língua de minha mãe, Desano. Tucano. Eu falo, assim, em Gatú, não. Eu não entendo, eu não falo em Gatú, eu não entendo nada disso. Aí eu falo espanhol e eu português, falei. Só cinco, eu estou falando. O senhor já esteve na Colômbia? É, já, já, já estava lá por muito tempo. Aí depois, eu consegui, minha esposa era brasileira, aí mudei pra cá. É, mori lá. Mas o senhor nasceu lá? Nasci lá. Aqui, assim, como o povo nasce lá, na comunidade. Como é o nome da comunidade? Minha comunidade é do... É, Mispiniá. Era Garapé Açaí. Seu pai era de lá? Minha pai era, minha avó morava lá. Meu vôvô, né? Meu vôvô, meu vôvô morava lá. Eu nasci em uma comunidade pequena, assim, como três casinhas, assim, eu nasci lá. Tudo com a minha família, nasceu. Aí depois, quando eu nasci, aí minha avó morreu, aí, aí mesmo. Aí mesmo, não tinha cemitério, nada. Enterramos assim mesmo, lugar assim. É perto de nossa casa mesmo, enterramos ali. Hoje em dia, vocês enterram aonde? Agora, enterramos, agora. E depois, nós mudamos, aí, do... Do tempo do padre, né? Do tempo chegaram, o maior forte ano, né? Aí chegaram, aí chamaram. Você não mora lá, sua comunidade. Você tem que morar aqui. Era, aí, abriu uma comunidade grande. Aí trouxeram tudo, padre, trouxeram, trouxeram, aí chegaram tudo. Até minha comunidade acabou. Acabou agora. O senhor é contra ou a favor aos padres fazerem isso? Aí, eu não tinha a favor, né? Minha pai tinha a favor dele. Aí minha pai trouxe tudo pra uma comunidade grande. Aí, aí começou, senhora, aí começou. Pra esquecer cultura, esquecer cultura, esqueceram tocar Cariçú, esqueceram tocar Iapurutu, esqueceram tudo. Aí, nós continuamos, falando com meus, com meus, com meus, com meus, pessoas da minha vida, né? Aí, conversamos, bora tocar, não esquecer nossa cultura. Bora começar de novo. Aí, começamos de novo. Começamos, começamos a tocar Icariçú, começamos a tocar Iapurutu, começamos a cantar, é, começamos a cantar, é, como é isso? É agora que cantamos agora, né? Eu falei agora, né? Então começamos, aí começamos, formamos um grupo, formamos. Aí, aí, vimos apresentar. É, cantamos bem, com material, não esqueçamos, né? Mantarou tudo. Aí, pronto. Cadê as flautas que o senhor disse que ia me mostrar? Eu falei, tá aqui. Tá aqui, vai pegar a flauta. Ela é sagrada, é. Ela é sagrada por quê? Ela é sagrada para o nosso, nosso vovô, nosso pai, é tão caro. É, sagrado. É, sagrado. É. É, sagrado. 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 Tchau, tchau.